Vocês fizeram muita falta e nós da família Shopping Santo André preparamos tudo para recebê-los com toda a segurança e cuidados que vocês merecem. Com intensificação na limpeza das lojas e dos espaços comuns, como elevadores, corrimãos, banheiros, caixas eletrônicos e estacionamento, iremos aferir a temperatura de todos que entrarem e o uso de máscara é obrigatório para clientes e funcionários em toda a sua permanência. Lembrando que deve cobrir nariz, boca e fechar as laterais. Disponibilizamos pontos de álcool em gel nas entradas e em outros diversos pontos do Shopping para a higienização de suas mãos. Nossa praça de alimentação está aberta com novos procedimentos e espaçamento entre as mesas para realizar sua refeição. Estamos cumprindo todos os protocolos de segurança e saúde para o seu bem-estar. Venha e encontrará todo o carinho, cuidado e proteção que só uma família pode lhe dar. A família Shopping Santo André.